Agora que você veio, voltou pra mim, depois de fugir Eu quero lhe confessar, porque eu sofri tudo sem mentir Pensando em você e como, em que abandono, eu fui sair Não comia nem dormia, noites e dias até aqui Meu beijo tem um segredinho, que ninguém sabe, que ninguém vê Que traz pra mim, meu benzinho, por mais carinho que eu dou de viver Você voltou, que beleza, porém surpresa não me foi porquê Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Meu beijo tem um segredinho, que ninguém sabe, que ninguém vê Que traz pra mim, meu benzinho, por mais carinho que eu dou de viver Você voltou, que beleza, porém surpresa não me foi porquê Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você Pelas batidinhas na porta, eu já sabia que era você